Vamos lá Vamos lá Sai, sai, sai Alemão que joga, Alemão que joga Bora da borda Bora da borda Bora Boa Fletinho, boa Tem que achar um, Piazzano, achar um Ei, tá errado Oh, Faguinho Só na bola, vamos Vamos, Vini, vamos Boa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai Vem Vem Vamos Boa, boa 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 Aplausos 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 Basta um cartão Pega um jardim de água lá pra trás Aplausos 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 Lutinha, você tem que achar um encostado aqui Vem lá Tem que ir no lado Vai lá Sai, Louto, sai Senhoras e senhores, a cobrança de lateral, o atleta vai com o campo de bola, tá? Nesta é a campeonata, ok? Vamos, não para, vamos, vamos Ei, não para, vamos E aí, Daniel, Daniel, obrigado Primeira rodada, um jogo, dois cartões É melhor do ano passado Ei, vamos trabalhar Vamos lá, vamos lá Olha na minha presa, meu Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 12 12 Aí, ó, vamos, vamos Vai junto, vamos, vai Vem, caralho, vamos voltar a jogar aí Vem, vim Vem, vim Vai, que vem, vim Ah, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Vem, vem, vim Vem, vim Vem, vem Vem, vem Vou tomar, filho? Tô com menos de mês agora sem poder correr Só para, casado Não tem, hein Inclusive, cara, tem que ligar já hoje Tem que marcar sempre na segunda-feira Se mexe, é isso, se mexe Eu acho que eu vou fazer de novo aqui Eu acho que eu vou ter uma casa segunda Para não ter que nascerar de novo Guardou, guardou 20 branco, é a segunda-feira Vamos, vamos Fecha ele, cara Vai, volta, vai, volta Pô, a gente ia fazer um favor Vai, 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 vai Se não a gente tá aqui já por muito dia, tá? Vai ter que marcar tudo, cara Depois o primeiro já atrasa O segundo já atrasa O último, o outro é de 10, né? Abreu, né? Matheus abreu, né? Não, vou abreviar Matheus Vai, vai, vai Tem um bumbi, não looka indifference Vai, vai Vem, com o pé, agora Vai, Tiazar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Jogar, vamos Sete Vou poder no meio do campo Aqui, ó Vem, vim, vim Vem, 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 vim Vim Oito a três Matheus Abreu Anderson Vieira O gole do 23 Se quiser falar, perde a camiseta que ele não tem tempo Acabou Anderson Ribeiro Quem vai? Jogo 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 Arcanjo Calando Vem com o Santos Boa Sobe Vamos João, vamos Eu estou com 10 Juninho, Juninho Ivan Você vai entrar? Você vai ficar um pouquinho para cá? Vem, 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 vem É nóis, é nóis Walter Moraes Walter Moraes Não para, não para 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 Esse nove está aqui Depois eu pego o número Vamos Leandro Vamos Leandro Vamos Leandro Vamos Leandro Bate branco, bate branco Bate branco Quantos jogados, Japa? Quantos, Japa? Treze jogados, senhor Aqui vai fazer a esquerda Bateu na direita Mais no meio, mais no meio, Japa, mais na direita Viu, ainda tem mais um aqui, já veio Tá errado Que pena, Japa, Japa, puxa aqui o que é? Acheita aí, pesada Você vai tomar esse resto, Japa Vai, 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 vai Calma Isso Achei a outra a bordo A bordo tá certo Eu já peguei Vamos, Japa, vamos, Japa Trabalhando Novinho já peguei Falta quanto tempo Já na lateral agora Obrigado, Japa Tá sozinho, Japa Vou lá no canto, já peguei a lata Vai avisando Vamos Gol do nove Tchau Tchau Fechadinho Tchau Tchau Viu Tchau 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 Eu vou ficar com a cabeça que não aprenda a pata. Eu não quero o dia inteiro, eu estou abreviando. Vamos jogar junto, Piazzara. Não para, não para. Vamos jogar o gol. Vamos jogar o gol. Tudo é Bineira, cara. Vai quem vem, vai quem vem. Vamos jogar. Vamos jogar o gol. Vai quem vem, vai quem vem. Coloca o gol, Viagrã. Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Cadê meus laterais? Vamos, Ville Para, caralho Vamos, vamos, vamos Aí, também Vai comigo Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cansou, João Cansou 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 Vamos, vamos 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 Leva, leva Leva, leva Caralho Peraí, peraí Nove Está aí já Só quem está aí Ville 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 Seis jogador Ville 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 Pagson Wesley Calma! 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 Ô pesada! Ô pesada! Vamos lá! Vamos lá! Quanto, Japão? Quanto? É! 5,5! 3,5! 5,5! 5,5! 5,5! 5,5! 2,5! 2,5! 3,5! 2,5! Bora! Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 11x4 Tá na área Tá na área Cada um no seu Coloquei uma a mais Coloquei uma a mais e uma a menos Coloquei, aqui pra mim tá 12x3 11x4 Ah tá 4x1 Fechou Agora tá certo aqui Tchau 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 Segura ela, segura ela. Segura ela, segura ela. Segura ela, segura ela.